Olá, fim de semana chegando com muito calor e o Estação Cultura está no ar com as boas dicas de arte e cultura. Hoje nós vamos falar sobre o livro Memórias de um Amor Realista Fantástico, do escritor, jornalista e músico Carlos Han. Tem também uma conversa com a escritora mineira Ana Elisa Ribeiro, que vai lançar seu novo livro aqui em Porto Alegre neste final de semana. Já a música fica por conta do Rodrigo Piva, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira e Giovanni Berti, que fazem show hoje à noite no Café Fon Fon. E começamos o Estação de hoje conversando com o escritor, jornalista e músico Carlos Han. Ele lança amanhã o livro Memórias de um Amor Realista Fantástico, uma novela poética ambientada entre a capital, a serra e o litoral do Rio Grande do Sul. Carlos, seja muito bem-vindo ao Estação Cultura. Tudo bem? Bem-vindo. É uma utopia, é isso? Conta um pouquinho dessa história. Isso, é uma história de amor, como o título diz. Conta a história de um casal que se conhece nos anos 80 e vai contando a história deles até a velhice, quando já estamos em 2060. Então, eu usei essa viagem no tempo para imaginar como seria um futuro sem fim do mundo. A humanidade encontrou um caminho para viver a sua plenitude longe desse pesadelo que a gente está vivendo hoje. Esse caminho passa pelos povos originários, não é? Exatamente. Os povos originários que há mais de 500 anos estão tendo que sobreviver ao fim do mundo que chegou com as caravelas. É quem pode ensinar como que a gente vai lidar com esse momento em que a gente saindo desse ar-condicionado aqui, a gente já vê que a coisa não está funcionando nada bem, não é? Esse teu futuro de 2060, ele é não apocalíptico, porque houve essa conscientização de perceber que há todo um aprendizado com esses povos originários. Porque, como tu disseste, o aquecimento global, os extremos que a gente vive hoje da natureza são sinalizações de que a gente não está sabendo lidar muito bem com a relação humanidade e meio ambiente. Exatamente. É uma sociedade em que os povos originários são os protagonistas. Inclusive, aparece ali na ONU, todos os países são representados por lideranças indígenas de vários locais do mundo. Então, essa é a... a minha utopia é essa. Então, não... Tem algo de distópico, porque realmente, do jeito que a gente está vivendo essa civilização, vai chegar no barranco. Pois é. Mas foi encontrado um caminho de viver a nossa humanidade sem ter que ficar alimentando as grandes fortunas. Parece que está difícil aprender essa lição com os povos originários. Ontem mesmo, a gente teve a derrubada do veto do presidente ao marco temporal da demarcação das terras indígenas, que é um retrocesso também no entendimento dos povos originários. Então, a gente ainda tem muito o que aprender. E esperar que quem ganha dinheiro com isso tudo vá querer mudar, a gente não pode ficar esperando. Mas já tem muita coisa acontecendo. Na verdade, é isso. O Brasil ainda será uma grande nação de aldeias e quilombos. E nesse livro você tem a influência, como diz o nome, não é? Do realismo fantástico. De que forma ele aparece? Isso, a maneira de criar o enredo e a maneira de contar a história, a influência é do realismo mágico latino-americano. Mas eu digo que é uma novela poética, porque a linguagem que eu usei é uma linguagem de poesia, com muitas aliterações, muita sonoridade. Então, tem essas duas linguagens que eu misturei. A do enredo que pega essas características fantásticas. Tem muita coisa do sonho. O sonho é uma parte da realidade da história o tempo todo. Então, é isso aí. Tu comentava também que acaba sendo uma homenagem a Porto Alegre. Hoje tu não está radicado aqui, mas foi durante muito tempo onde tu moraste aqui em Porto Alegre. Como é que isso aparece nos cenários, nas representações dos espaços? Esse casal pertence à geração que deu trabalho nos anos 90. Então, aparece várias referências a Porto Alegre, principalmente dessa década de 90. Locais e hábitos e tal. E por isso também que depois da sessão de autógrafos, que é às 18 horas, a partir das 20, que eu também sou músico, vamos fazer eu, meu irmão Pedro Rã e o percussionista Rolando Borges, a gente vai fazer um show com composições minhas e de grandes compositores aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, temos um aqui no estúdio. Tem que estar presente aí. Tem que estar presente também no repertório. Então, esses grandes mestres aí que nos ensinaram quase tudo. Amanhã eu vou fazer a sua homenagem, então, porque essa história se passa aqui na nossa capital. Entrada Franca. Entrada Franca. É ótimo, então, né? A gente faz o convite, lembrando memórias de um amor realista fantástico. Amanhã, a partir das 18 horas, ali no Bar Apolinário, que fica na Rua da República, número 552, sessão de autógrafos e, na sequência, um pocket show. Então, literatura e música, esse é um momento bacana. Também dá para conferir o Instagram do Carlos, que é o arroba carlosranhahn74, está ali na tela. Pessoal conferir, procurar também, seguir o teu percurso. Até a segunda publicação, né? Carlos, já tens um outro livro que era de poemas e agora essa novela. Tá bem, então. Muito obrigada. E sucesso na sessão de autógrafos. E agora, nós vamos ouvir a primeira participação dos músicos Rodrigo Piva, Nelson Coelho de Castro, Jelson Oliveira e Giovanni Berti, que se apresentam hoje à noite no Café Fonfon. Amanhã, Rodrigo e Giovanni também fazem show em homenagem aos 30 anos da morte de Túlio Piva. Mas a gente traz mais detalhes daqui a pouco. Agora a gente vai. É de música. Bora lá. Eu perguntei ao Noel qual é o tom Ele me desijou E a parceria no céu começou Um samba feito pra mim Aquela mesa de bar Estava iluminada Eu descobri que no céu também tem Poesia e cerveja gelada Eu perguntei ao Jacó do Bandolim E ele me dizia assim E um choro feito no céu Não tem princípio nem fim Com o Pixinha na flauta O samba é covardia Um anjo tocando banjo Descendo a melodia Eu perguntei ao Cartola Se também bate a saudade E ele me disse sorrindo Se desse a gente voltava Mais uma roda de samba no céu Tem o valor de uma prece E o coração sempre escuta O que a razão desconhece E o coração sempre escuta O que a razão desconhece A razão desconhece A razão desconhece Eu perguntei ao Noel qual é o tom Olha só que bacana! Daqui a pouco tem mais música aqui na Estação Cultura E agora nós vamos conversar com a Ana Elisa Ribeiro Que está lançando seu novo livro Causas Não Naturais É amanhã aqui em Porto Alegre Os contos da escritora mineira apresentam as variadas facetas da vida, da morte E também das relações humanas Explorando o extraordinário no cotidiano Seja muito bem-vinda, Ana Elisa É um prazer te receber aqui na Estação Cultura em Porto Alegre Tudo bem? Obrigada, tudo bem Esse extraordinário que acaba sendo naturalizado de uma forma absurdamente Está até mais para ordinário É, porque tem se repetido São coisas ali que a gente vê toda hora Cotidianas mesmo E que trata, aborda a violência urbana que está todo dia Nas manchetes dos jornais Que a gente tem acesso pelo rádio, pela televisão, pelos meios digitais São 16 contos, alguns deles são bem inspirados em notícias que muita gente viu Mas essas notícias meio laterais são muito violentas E às vezes a gente passa por elas e, nossa, que coisa louca, nossa, que violento Tem um impacto instantâneo Nunca mais ninguém pensa naquilo e o horror daquilo São micro e macro, né? É, então, em todo lugar Então, assim, os ambientes aí Pode ser qualquer cidade Infelizmente, em toda cidade pode acontecer alguma coisa assim Mas tem também O livro tem esse nome, né? Causas não naturais Leva a gente para uma cena, assim, de violência, de morte Mas não é só isso, né? Alguns contos são mais ligados às questões familiares Aos afetos, aos desafetos Tem um que, engraçado Geralmente os leitores comentam mais ou menos as mesmas coisas E alguns leitores já vieram falar de um deles aí Que trata da eutanásia de um animal de estimação E como as pessoas se ligam, né? Aos animais de estimação A angústia de ler essa história Então, tem muito de uma inspiração no real Em coisas que acontecem com a gente todo dia Mas que eu quis dar um valor para elas Os contos são Eles dão uma certa lentidão para isso Que passa meio rápido pelas nossas percepções E talvez, lendo o conto, a gente se dê conta Mais assim, nossa, como isso é estranho Desnaturaliza um pouco Essas questões violentas de várias maneiras Simbolicamente violentas Fisicamente violentas E assim Você usa o número 2 em vários contos, né? Chama atenção Tem dois pontos, dois irmãos Foi proposital essa escolha? Super proposital Porque conto é legal A gente vai escrevendo muito aos poucos Então, tem conto aí que tem 10 anos O outro foi da semana anterior Ao início da edição, né? Então, à medida que eles vão compondo um conjunto A gente começa a pensar numa certa unidade Como são contos, eles não são continuidade de nada Não é como um romance Mas pode soar com uma certa continuidade Então, tanto a posição deles Qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto É super proposital Às vezes dá essa sensação de que está continuando Mas não está O primeiro e o último conversam Então, o livro faz um arco E quando eu me dei conta De que tinha muita coisa de dois Dois personagens Duas coisas Duas coisas que acontecem Também é um jeito de dar unidade Então, eu até modifiquei vários títulos Para eles terem essa cara de duplicidade De ambiguidade Essa coisa assim Tu disseste que é uma consumidora, né? De noticiário Está sempre atenta, né? Às informações do dia a dia E essas notícias, elas também abastecem, né? Trazem elementos Para a tua criação literária, né? E os leitores também já te deram Esse tipo de retorno, né? De que, ah, isso não me soa estranho e tal Então, que elementos, assim Que a gente pode reconhecer Que tu utilizaste, né? Que foram noticiadas situações E que tu acabaste contemplando também De alguma forma na tua obra É meio horrível, assim Eu vou falar Mas é que eu via notícia Às vezes eu recebo uns agregadores De notícia por e-mail Essas coisas assim E sempre tem umas notícias muito estranhas E eu vou lá ler Eu vou lá olhar O que aconteceu Porque até brinco às vezes com isso No Facebook, assim A realidade é muito pior que a ficção Acontecem coisas que na ficção As pessoas não podiam imaginar Então, por exemplo Eu lembro de um caso De uma mulher que tinha uma vizinha Isso é de verdade, né? A polícia descobriu que ela pedia a vizinha Para guardar umas caixinhas de carne No congelador E eram crianças Ela picava Sei lá o que ela fazia Era uma coisa horrível, assim Que aconteceu Absolutamente extraordinária E aconteceu num lugar Assim, numa rua Na casa de alguém E a outra guardava Não sabia o que era E aquele negócio ficou Eu falei Cara, como que alguém faz isso? E aí vira matéria ali Para um conto Que passa por isso O conto não é isso Não é contar essa história de novo Mas é colocar essa história Essa coisa horripilante Essa coisa horripilante Numa situação Para você pensar Olha o que pode acontecer Na sua vizinhança Como vai ser esse lançamento Lá no Paralelo 30? Vai ter um bate-papo Com a Lélia Almeida Escritora gaúcha Ela foi super generosa Vai lá bater um papo comigo Às cinco horas A gente começa uma conversa E depois os autógrafos Então está todo mundo Super convidado Paralelo 30 Uma livraria nova na cidade Que já faz um super barulho Eu achei uma delícia Que fica ali na rua Vieira De Castro Número 48 Então amanhã Às cinco horas Fica o convite Para quem quiser Dar uma passadinha lá E o Instagram Da Ana É arroba Ana Digital Também Para seguir todas as notícias O percurso Da Ana Elisa Ana Elisa Muito obrigada Eu que agradeço Obrigada Parabéns aí pela publicação Obrigada Fica ali pertinho Paralelo 30 Da redenção Que é um espaço Bem perto Bem fácil Que merece ser conhecido Se ainda não tivesse a oportunidade Fica o convite Exatamente Obrigada Bem-vinda mais uma vez E sucesso no lançamento Obrigada E agora a gente faz um pequeno intervalo E volta rapidinho com mais música É só um instante Pela mesa de bar Estava iluminada E agora a gente faz um pequeno intervalo E agora a gente faz um pequeno intervalo Vim, 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 vim Fade a meu Deus Do amigo para o bolor Esquina valia bonita Vadiaba o meu coração A gente ficava na esquina A vida infinita cuspia no chão Depois, depois Aquela coisinha O samba batida do som Malandro, já cada neguinho Tribom Tribom, ai ai Tribom, ai ai Tribom, ai ai Tribom, ai ai Eu vim Vim, vim Vadiar, vim Vadiar, vadiar meu Deus Eu vim Vim, vim Vadiar, vim Vadiar, vadiar meu Deus Vim, vim Vadiar, vim Vadiar, vadiar meu Deus Vim, vim, vadiar, vim, vadiar, vadiar meu Deus Isso aí, tá bom demais Chegou a hora da gente conversar com esse time de grandes músicos Que vai se encontrar hoje no Café Fonfon E amanhã no Gravador Pub tem a homenagem aos 30 anos da morte de Túlio Piva Com a presença do Rodrigo Piva e banda Olá, sejam muito bem-vindos à estação Olá, bem-vindos Prazer em recebê-los E vocês são amigos de longa data Mas esse encontro no palco estava demorando para acontecer É isso, Nelson, conta pra gente O Rodrigo, uma história muito bonita Da relação dele com o nosso trabalho Ainda mais do avô dele, do Túlio Que eu o conheço desde o Piá Conhecendo os discos dele Então é um encontro que Assim que a gente tem um show chamado Arte do Encontro Com gente que passa com o Gelson Não deixa de ser também a arte do encontro que a música proporciona Então a chegada do Rodrigo de Florianópolis direto a esse show Em homenagem ao avô dele Tem um significado imenso não apenas pra nós, como o carinho Mas pra cidade A cidade que o Túlio cantou em verso E cantou e deu à cidade uma trilha sonora Através da obra dele Rodrigo, pra todo mundo emociona Que é um momento de honrar e homenagear mais uma vez o Túlio Mas acredito que pra ti tem uma bagagem ainda Uma carga emocional maior Essa homenagem do show dos 30 anos Principalmente por estar pela primeira vez ao lado desses queridos O do Nelson, o do Gelson, o Giovanni A gente toca desde que nasceu junto Mas estar com eles Músicos que eu admiro de longa data Especialmente o Nelson, eu lembro que na minha vitrola Os discos dele já estavam furados de tanto ouvir De curtir muito o tipo de som inédito e único E como eu digo sempre O Nelson pra mim, e o Túlio sabia disso Ele é um cara que faz uma ponte Entre o samba tradicional e a MPG Será que existe MPG? Existe MPG, Nelson? É um bebê mesmo Não precisamos de tantos rótulos É música boa, é música boa, né? Música boa Então, pra mim, é muita emoção estar aqui Eu sempre faço, marco algum evento no final do ano Aqui em Porto Alegre Eu moro em Florianópolis há 30 anos Já sou um mané uxo E é quase uma simpatia de final de ano pra mim Parece que o ano não vai virar se eu não marcar alguma coisa aqui Que na verdade é um grande pretexto Pra rever os amigos Pra fazer música que eu gosto de fazer Então a gente vai ter esse momento hoje do Café Fompom Com esse trio maravilhoso e com o Giovanni costurando tudo na percussão E amanhã estaremos no Gravador Pub Com a finalidade de realmente homenajar o Túlio Você tem se dedicado, não é, Rodrigo? A preservar a memória do seu avô Como tem sido esse trabalho também? Olha, é um trabalho de formiguinha Porque a gente sabe Moramos num país que não dá valor aos seus talentos Os arquivos mesmo vão se perdendo E começou comigo recebendo na minha casa Logo após o falecimento todo o material dele Caixas e mais caixas de fita cassete Fotos, discos, imagens Coisas maravilhosas que estão lá comigo ainda E o violão, o violão Sete Bocas famoso Que estava exposto no Teatro de Câmara Túlio Pivo Antes da reforma E eu consegui recuperá-lo Estar lá em casa Esperando que ele volte a ser exibido novamente Para o público O violão é realmente uma joia Então, pra mim Metade da minha vida musical Da minha carreira musical Tem sido dedicada a esse resgate Na verdade, eu estou retribuindo tudo o que eu recebi Como neto Pela influência positiva Que eu aprendi a gostar de música brasileira Aprendi a conhecer Música maravilhosa Que toquei com os parceiros do Túlio A gente era um grupo de três gerações Que tinha a primeira geração Giovanni O Rogério, meu irmão O Rogério Piva Que não pôde vir, infelizmente E tocávamos com o Gessé Silva Com o Lúcio do Cavaquinho Que pra nós foi uma honra Pra mim foi uma iniciação musical maravilhosa Então, eu na verdade Eu só estou retribuindo Tudo o que eu recebi Gelson, conta um pouquinho pra gente Da expectativa Como é que está Para o show agora No Fonfon Que é uma casa Querida aqui Da capital gaúcha Sempre acolhedora Como é que tu Espera ali Com o Luizinho E a Bete Que são Esses são Os comandantes Ali da casa Anfitriões O Luizinho eu já conheço Lá dos anos 70 A gente já tocava junto E agora Essa possibilidade De estar no palco Com o Rodrigo Porque o Rodrigo Como mora em Florianópolis E a gente nunca teve oportunidade Assim de se encontrar no palco Eu também como Fiquei muitos anos fora de Porto Alegre Saí daqui em 65 Fui pra Gramado Volto no fim dos anos 70 Pra cá Ainda peguei um pouquinho Do carinho Do Do Túlio Então é uma emoção Que bom E o Poder tocar Com um amigo E neto Do Túlio Uma pessoa tão Tão Querida Pra gente E E se não tem Personalidades Como O O Túlio Piva Hoje Nós Provavelmente Não estaríamos aqui Então Todos nós Devemos muito Ao Túlio E Toda essa geração De Compositores Músicos Maravilhosos Que O Brasil Pariu Vai ser uma bela homenagem Com certeza E o público tem Também Esse agradecimento Porque ele não só formou Gerações de músicos Mas também Gerações De plateias Que puderam apreciar Giovanni Bert Giovanni disse que não ia falar Que ia ficar só na percussão A gente não está de mal com ele Não Obrigada pela presença Giovanni Gelson Rodrigo Nelson Foi uma alegria Eu gostaria só de De acrescentar Que amanhã A gente tem uma surpresa Muito especial No gravador pub Que nós estendemos no palco A presença De última hora Confirmada Da minha mãe Vera Piva Filha única do Túlio Cantora também Legal E do meu filho E do meu filho O Vitor Piva Que toca bandolim Então isso mostra que A continuidade Que bom Vamos reforçar então Rodrigo O serviço O serviço Às 21 horas Hoje No Café Fon Fon Na Vieira de Castro Número 22 O Instagram do Fon Fon É Arroba Café Fon Fon Sim Hoje no Fon Fon Esse trio Mais o Giovanni E amanhã então Às 9 da noite No gravador pub Rua Conte Conde De Porto Alegre Número 22 E mais informações Arroba Túlio Underline Piva Muito obrigada gente Um prazer Obrigado também Obrigada E a Estação Cultura Desta sexta Vai ficando por aqui Nós temos um novo encontro Ao vivo na segunda-feira A partir das 2 horas da tarde Lembrando que Às 10 da noite Tem a representação Deste programa Encerramos com mais música Tchau, tchau Bom final de semana Tchau, tchau O samba Pra ser samba O samba Pra ser samba Brasileiro Tem que ter pandeiro Tem que ter pandeiro O samba Pra ser samba Na batata Tem que ter mulaca Tem que ter mulaca O nosso samba Faz vibrar Faz vibrar toda a cidade Desde o amor Desde o amor A mais alta sociedade E mais ainda O nosso samba Desacata Quando tem o rei Braga Nos quadrinhos de uma mulata E mais ainda E mais ainda E mais ainda Nosso samba Nosso samba Desacata Quando tem o rei Quebrar Quebrar Nos quadrinhos Nos quadrinhos O samba Pra ser samba Brasileiro Tem que ter pandeiro Tem que ter pandeiro Tem que ter pandeiro O samba Pra ser samba Na batata Tem que ter mulaca Tem que ter mulaca O samba O samba O samba O samba O samba Mas o samba Faz o samba Mais o samba Amém.